MÚSICA Vem mudando os segredos e vem o ouvido Meus internos sonhos guardados em vidro É tão fácil sabê-los, é tão fácil, amigo Se febrar a redoma, expõe meu abrigo É difícil deixar nossa vida de lado Para dar um espaço ao vizinho ferido Sem ficar lamentando o tempo perdido Sem saber que este tempo é o que foi vivido Se me olhava e notava Que é só perguntar E num segundo vai estar Aqui dentro Eu fico em silêncio, espero respostas Uma ajuda de dentro, mas queria de fora Uma mão que se estenda e chegue sem medo Quebrado a redoma, expondo os segredos É difícil deixar nossa vida de lado Para dar um espaço ao vizinho ferido É ficar lamentando o tempo perdido Sem saber que este tempo é o que foi vivido Se ele olhar vai notar Que é só perguntar Que é só perguntar Eu quero apenas uma mão na minha Sem me olhar vai notar Que é só perguntar Que é só perguntar Que é só perguntar E num segundo vai estar Vai, 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 vai Aqui dentro Onde ninguém está Quase leve Vindo desafio Tchau, tchau.